Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Messorindo, para vocês mais um vídeo bom pessoal, hoje estamos aqui para mais um episódio da série Minecraft Survivor, um episódio atrás do outro dessa série né, eu acho que tá certo isso que eu falei E espero que vocês gostem, hoje nós iremos fazer a construção da casa, eu vou dar aqui algumas coisinhas marcadas dessa pedra aqui, é uma coisinha que eu vou fazer, ok E hoje vai acontecer a construção dela, então espero que vocês gostem Eu fiz uma plantação de cana aqui, eita, tá acabando um pouquinho E também é de, ai esqueci o nome É, de trigo Deixa eu pôr isso aqui hoje né, iremos fazer a construção dela Então vamos lá, já peguei aqui muita coisa E eu fiz uma calça e eu tô com essa skin aqui de noob né, porque eu sou noob Então vamos lá Tá no pacífico, indo sempre de dia por enquanto E olha isso galera, eu tava cavando aqui pra pegar terra né, porque eu tô precisando de muita terra e eu não iria gastar minha terra só pra, tudo de bom Só pra pôr aqui dentro então, eu deixei assim Não tem nada aqui Tudo bom Então vamos começar a construção Eu sei que essas coisinhas aqui tão meio bugadas É porque tem um... uma textura que é aqueles shaders Que eu coloquei, daí sempre que tira fica assim meio bugadinho Mas vamos começar isso aqui Vou pôr isso aqui Falta dois, coloca aqui Ah, eu não me lembro Aqui Vamos pôr aqui também A casa vai ficar super linda Eu ia fazer de argila Só que... É... Eu queria ciano Eu não sei como faz a tintura ciano E essa madeira aqui também fica bonita É uma floresta Dessa madeira Pra lá Pra lá Ok Agora eu vou pegar a neve Tava aqui? Não É mais pra frente Eu vou pôr bem aqui Então vamos lá Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Não, coloquei Uma mais Não para de pôr uma mais Pessoa Vamos continuar Aqui 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 Tudo bom contigo? Tudo bom? Tudo bom? Aqui Eu estou com uma leve impressão que isto aqui ficou muito grande A dança já fiz Agora aqui a gente sobe mais dois Aqui Aqui Vamos lá A nossa casa não vai ser tão grande Mas aqui Mas aqui já dá pra fazer pelo menos um quarto Né Porque Como Não tem mod assim Muito mod de decoração Não tem quase nada pra fazer Né E eu vou precisar de mais madeira Tudo bem Eu espero não precisar Né Mas Ok E se vocês já estão gostando do vídeo Deixem um like Que isso ajuda muito Ok Aqui Já está bom Agora eu pego aqui a porta Eu já Fiz todos os materiais Tá galera Hum Ok Na verdade Eu vou subir Mais um Hum Eu vou precisar de mais madeira mesmo Depois eu vou Vou consertar isso aqui Tá galera Agora eu vou fazer It lab Porque eu quero deixar a porta Mais bonita Vou pôr o it lab aqui E vidro aqui Que legal Desculpa por estar travando Tá galera Isso tá atrapalhando Muito Agora a gente vai quebrar alguns blocos Pra fazer Janelas Janelas Acho que aqui na frente Tá bom Eu tenho que consertar isso aqui Hum Eu fiz aqui Estas janelas Elas ficaram Meio aleatórias Não gasta vidro Pessoa Tá Tá Hum Agora eu tenho que fazer janela aqui também Bom que a gente consegue Mais madeira Mais madeira Nossa casa por enquanto está assim Mas a gente Mais falta fazer o telhado E mudar o chão E colocar vidro aqui Que eu esqueci de pôr Prontinho Está ficando assim Pronto galera Já fiz os labs Agora a gente tem que fazer o telhado da casa Vamos lá A casa como vocês podem ver Ela não é tão grande Mas dá pra Mais cabem os cômodos Hum Aqui Gente Olha que bloco bugado Bom galera Eu tinha encontrado um desse aqui Eu queria explorar com vocês A Dani Você vai gastar essa madeira aqui mesmo Deixa eu quebrar aqui E no baú tem Nossa Quanta coisa Tem livro Nossa Quanta coisa galera Meu Deus Vamos voltar Bem que poderia ter um diamantezinho Né Mas A gente aceita Bom galera Assim que ficou a casa Eu coloquei aqui Algumas Folhinhas Ficou bem bonitinho Eita Pra ela Assim que ficou dentro Eu já coloquei o chão E terminei o telhado E se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Se vocês ainda não foram inscritos Bom Se inscrevam no canal Se vocês ainda não foram inscritos Compartilha esse vídeo Para todos os seus amigos E tchau tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau